Olá, eu sou a Antônia Eli Fagundes, fundadora da Góvenes e autora do livro Sua Casa. Eu estou muito feliz, na verdade lisonjeada, porque o meu livro está na livraria online do Evento Personal Organizer Brasil. Vou contar para vocês um pouquinho sobre o meu livro, que na verdade ele é mais um manual. Ele tem uma escrita leve, direta e bem simples. Ele é dividido em capítulos e cada capítulo fala de um espaço, de um cômodo dentro de uma residência. Dentro desses capítulos eu dou dicas de decoração, de limpeza, produtos para limpeza, organização e produtos organizadores. O livro é recheado de fotos e todas as fotos que lá estão são fotos de trabalhos feitos por mim e pela minha maravilhosa equipe Góvenes. Os organizadores que estão nessas fotos foram feitas pelo meu ateliê Góvenes, feitos sob medida para os nossos clientes. Além disso, eu contratei uma desenhista e passei a ela a minha necessidade de desenhos para deixar o livro ainda mais alegre, uma leitura que abraçasse os leitores. Então ela fez do jeitinho que eu queria os desenhos, cada tonalidade, tamanho, posição dentro da página, tudo isso foi detalhadamente escolhido por mim. Quando o livro ficou pronto, eu tive uma reunião com a minha editora, que é a editora Chiado, e contei para eles da minha necessidade de ter um livro com todas as cores, com uma boa qualidade de papel e com capa dura. E assim foi. E o resultado me enche de alegria e de orgulho todos os dias que eu olho para o meu livro. Isso porque, gente, eu acredito que a organização, ela anda de mãos dadas com a higiene, a limpeza, a praticidade e a beleza. A gente precisa ter em alta conta o belo, porque ele é combustível para que as pessoas, a gente e as pessoas, mantenham seus espaços organizados. A paz que nos invade quando a gente olha para um local organizado, ela vem desse nosso conceito, daquilo que a gente aprecia, daquilo que é agradável aos nossos olhos. Então foi assim que eu pensei e foi assim que eu escrevi e ilustrei o meu livro. E eu espero que vocês gostem.